Pô, agora a gente tá voando a palata, pô! Não chegamos em alto mar ainda não, hein! Ah, pô, olha só! Aqui eu tô na porra, né? Na porfa! Aqui eu tô na porra, tirando onda! Ei, metal! Você que queria ver o barco andando, tu vai vendo se ela filmar! Ei! Olha, mano, eu tô indo pra cá e não vou sair, né? Ei, metal!